O ciclo do teu e tudo, eu tô aqui pra te dizer O ciclo do teu e tudo, eu tô aqui pra te dizer Tô dentro dessa verdade, tu vai compreender Tô dentro dessa verdade, tu vai compreender Aqui tu compreende, tem amor no coração Aqui tu compreende, tem amor no coração Tu ama o Pai Eterno e a Virgem da Conceição Tu ama o Pai Eterno e a Virgem da Conceição A Virgem da Conceição tem força e tem poder A Virgem da Conceição tem força e tem poder Entrega os seus primores, aqueles que merecem Entrega os seus primores, aqueles que merecem Aqueles que não merecem, sentem dor no coração É quem escuta essa verdade e nunca presta atenção É quem escuta essa verdade e nunca presta atenção Aqui eu venho entregando a quem me obedecer Aqui eu venho entregando a quem me obedecer Sofrei com paciência e nunca esclorecer Sofrei com paciência e nunca esclorecer Que entrego essa verdade e nuncaیا Que entrego essa verdade e nunca grava no coração Aprende com paciência e ensina aos seus irmãos Aprende com paciência e ensina aos seus irmãos Legenda Adriana Zanotto